A Record Goiás mergulha na temporada 2024 do Araguaia, mas com proteção e cuidados com o bem-estar. É tempo de praia, diversão, muito sol, mas sem descuidar da saúde. Por isso, o doutor Alessandro Louza Larcão, da Unimed Goiânia, tem algumas dicas importantes. Ingerir muita água, 2 a 3 litros de água por dia, no mínimo, protetor solar a cada 3 horas, o uso do epelente acima de 6 meses de idade, o uso das roupas com protetor solar são indispensáveis. Viu como é importante aproveitar a temporada com responsabilidade? Cuide de você, da sua família e do Araguaia. E lembre-se, o lugar de lixo é no lixo. Record no Araguaia. Diversão consciente é cuidar do meio ambiente. Record no Araguaia 2024. Oferecimento. Temporada Unimed Goiânia. Cuide do ambiente sem esquecer de você. DEMAR. Um futuro para cada história. Equatorial. Por Goiás hoje, pelo futuro todo dia. SESI Senai. Escola SESI. O futuro do seu filho é aqui. Matrículas abertas. Super Barão. Ser goiano é tudo de bom. Unievangélica. Educação com excelência com valores cristãos. Onde você estiver. Apoio. DETRAN Goiás. Suas férias com consciência. Economize água. Saneago e governo de Goiás. Assembleia Legislativa de Goiás. Gestão servindo a população. TEMAR. TEMAR. Vamos lá.